O que é isso? Eu acho que eu ouvi uma música até te achar Eu não acredito O que é isso? O que é isso? O que é isso? É coisa ruim Você falou que não ia chorar, hein? Eu sou Tem que fazer a reação Amada dor Desde que eu te conheci Eu não parei de me apaixonar por você Você mudou a minha vida Só me trouxe alegria Só alegria É a mulher da minha vida Eu te amo Tá bom assim? Eu quero envelhecer o seu lado Só que você foi com os caras Eu não acredito 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 O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau.